O nosso programa começa com a parte musical homenageando os nossos amigos mineiros, aos goianos, enfim, você que gosta da verdadeira música sertaneja. Um sucesso que eu tenho certeza que a regravação ficou espetacular. Trio Federal Ave Mensageira. Canto triste, apaixonado, igual a ave prisioneira. Por que não me traz notícias, ó bombinha mensageira? Canto triste, apaixonado, igual a ave prisioneira. Por que não me traz notícias, ó bombinha mensageira? Eu que sempre fui tão sincero, já perdi toda a esperança. De tornar a ver aquela morena, que não me manda lembrança. Eu que sempre fui tão sincero, já perdi toda a esperança. De tornar a ver aquela morena, que não me manda lembrança. É demais essa ansiedade, de rever minha querida. Para matar a saudade, que eu carrego pela vida. É demais essa ansiedade, de rever minha querida. Para matar a saudade, que eu carrego pela vida. Diga a ela por piedade, que eu amo loucamente. E que aqueles doces carinhos, lembrarei eternamente. Diga a ela por piedade, que eu amo loucamente. E que aqueles doces carinhos, lembrarei eternamente. Ó bombinha mensageira, eu vi no meu tormento. Desencontra aquela ingrata, que esqueceu o juramento. Ó bombinha mensageira, eu vi no meu tormento. Desencontra aquela ingrata, que esqueceu o juramento. E se ela tem novo amor, por favor não me diga nada. Deixa eu viver na ilusão, com alma apaixonada. E aí, trio, esse trio realmente é trio federal. Tudo bem, menino? Graças a Deus. Agora então, Silva Neto. Silva Neto. Isso. E você? Matarazzo. E aqui? Um abraço e um bom dia do Iocinho. Ei, Iocinho. Gente, que trio gostoso, que bom ouvi-los, cara. Que delícia, que feliz a gravação. É, a gente fez essa gravação, o rapaz aí que escolheu o repertório. Não, e o programa é dublado, não tem segredo, mas ele estava fazendo aqui como se estivesse ao vivo, em cima da nota do Iocinho Parabalho. Aliás, o Iocinho tem muitas referências, depois a gente vai falar mais com ele, que ele vai também fazer a parte dele solo aqui. Mas e vocês, estão há quanto tempo na estrada? Teve outras formações? Esse trio federal, a patente é antiga, né? É. A gente está misturado há uns 30 e poucos anos, né? É. Há 30 e poucos anos. É, eu, mas o Silvaneto tem 34 anos, que nós estávamos juntos, só nós dois. Mas esse... O Oninho não teve no trio federal? Não, era os federais. Os federais. Ah, era bem. E aí, esse moço aí da Alcordion, sempre gravando conosco. É, ele sempre esteve junto, né? Nós era só a dupla, mas aí do ano passado para cá, nós resolvemos juntar as trouxas e ir para a estrada. Que maravilha, é verdade, que bom. Então vamos ver mais, agora, trio federal, a mala. Desde os tempos de namoro eu e ela já brigava Pega, larga, vai e volta, briga que não acabava, quando casamos pensei. Só love a partir de agora, começou minha agonia, logo no primeiro dia, jogou minha mala fora. Pega a mala, põe pra dentro, tira a mala, põe pra fora. Desse jeito eu não aguento, já chega, tô indo embora. Pega a mala, põe pra dentro, tira a mala, põe pra fora. Desse jeito eu não aguento, já chega, tô indo embora. A mala tá sempre pronta, pra sair a qualquer hora Num momento ela me beija, no outro me manda embora Se estamos juntos, meu peito, se eu estou longe, ela chora E a mala que vai e vem, vem hora que já vem, sei Se tá dentro, se tá fora, pega a mala, põe pra dentro, tira a mala, põe pra fora. Desse jeito eu não aguento, já chega, tô indo embora. Pega a mala, põe pra dentro, tira a mala, põe pra fora. Desse jeito eu não aguento, já chega, tô indo embora. Um dia nos separamos, o que muita gente faz Tocou fora a minha mala, eu disse até nunca mais Foi só uma noite longe, e a danada me ligou Pra encerrar o assunto, voltamos a dormir juntos E a briga recomeçou. E pega a mala, põe pra dentro, tira a mala, põe pra fora. Desse jeito eu não aguento, já chega, tô indo embora. Pega a mala, põe pra dentro, tira a mala, põe pra fora. Desse jeito eu não aguento, já chega, tô indo embora. Fui! Ei, deixa chegar mais um mala aqui agora. Que gostoso, Ju, vê esse telefone que tá passando aqui, fala com quem? Vai falar no nosso escritório, que é o show mídia lá em Uberlândia. Você tá chique no seu escritório. Tá chique e bacanizado. Esse sotaque teu é goiano ou é mineiro? Não, é mineiro mesmo. É misturado. Eu sou mineiro, ele é goiano, e o outro é goiano também, mas nós juntamos tudo. Você sabe que goiano é G.O., né? É G.O. Gonorante. Gonorante. Mineiro é MG. MG. Mais gonorante. Mais gonorante. Eu sou paulista, sabe que é ou não? Sou paulista. SP, só papo. Só papo. Pois é. Essa é a mala do Alcino Alves. Ei, meu grande amigo Alcino Alves. O trio federal teve o privilégio, né, e o Sim? Então tem, daqui a pouco o Sim vai fazer também um solo dele aqui, mostrar um pouquinho do trabalho, contar um pouquinho da história do Sim, vou deixar o Sim para daqui a pouco, tá bom? Segureiro. Daqui a pouquinho teremos aqui também o Solení, gente boa, Solení. Isso. É outro goiano. É outro goiano, né? Azar dele. Gente boa demais, né? Você sabe como é que o mineiro mata porco, né? Mineiro? É. Que dão um burro na cabeça dele? Ele mata de fome. Senhor do Padir. Dois Amores e um Segredo Trio Federal. Minha vida é um romance, custoso de compreender. Nosso amor é proibido, por isso eu vivo a sofrer. Sofremos os dois iguais e nada posso fazer. Mas tenho um coração no peito a te pertencer. Nosso amor é um dilema, difícil de resolver. Prisioneiro eu sou, tu sabe, sofrendo por te querer. Seu nome eu não digo não, ninguém não deve saber. Guardar é sempre em segredo, meu amor é só você. O mundo dá muitas voltas, uma vai e outra vem. Dois amores em segredo, eu não conto pra ninguém. E saber o que eu sou, tu é coisa que não convém. Se por te for descoberto, terás que sofrer também. Programa devoção sertaneja. Tchau. Tchau.